Fala galera, Casal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai mostrar pra vocês o resultado do evento de ontem O Community Day da Chicurita Acompanha aí Um abraço Eu não sabia que ele ia dar tchau Tchau Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Que eu me esconderia, dez Começamos o evento, vamos lá galera Fazer um shiny check Vem comigo Aqui eu dei uma acelerada, tô fazendo a captura rápida Não se preocupem, a ideia desse vídeo não é mostrar como fazer a captura rápida Eu vou fazer um vídeo essa semana ainda, tá bom? Explicando só sobre a captura rápida Muitas pessoas têm me perguntado isso, então vambora Aqui, grow lightzinho, sempre Shine possible Tem que tentar Nada de shine Opa Vem comigo Aqui, mais uma Ó, observem como é que eu faço Nossa, que velocidade É, o vídeo tá acelerado Lol Vem comigo Vem comigo, vem comigo Ó lá, 603 Eu vou dar ultra ball com golden Porque o CP é muito, opa, pulou O CP é muito alto, então a chance dela fugir é um pouquinho maior Aqui eu tenho que transferir o tempo todo, porque eu tenho 30 e poucos espaços na bag Tá difícil, então vamos ter que ficar transferindo o tempo todo E sem avaliar o IV, esse que é o pior Então posso ter transferido umas 100% ali Galera, nós estamos jogando Nós estamos jogando, não Nós jogamos, porque o evento foi ontem, né No Rio 2, aqui no Rio de Janeiro É um lugar sensacional pra jogar Dá pra jogar tanto a pé quanto de carro Dessa vez nós fizemos de carro, beleza? Então vambora O garotinho Aqui tem um slow motion Entendeu? Ó, olha que coisa linda Meu Deus do céu Cadê a chicorita? Ai, deixa que eu pego Produção, por favor Pelo amor de Deus, senhor Ai, Jesus Ai, Jesus, isso não é shiny Tom, tom, tom Deixa eu ir aqui Deixa eu ir aqui como Buddy Que o ombro, hein, meu pai Pronto É lindo pegar shiny, né, galera? É lindo, é lindo Não sei É lindo, é lindo Não sabe, né? Não sabe, né? Pouco larga, menina Sangue de Jesus Galera, ó Fica aqui, Buddy Fica aqui Daqui a pouco a gente vai revelar Os resultados, hein? Confere aí Quem você acha que ganhou? Eu ou a bebinha? Hã, 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 hã? Quem tem cara de vencedora? Hã, hã, hã? Quem pegou mais shiny? Aqui, galera Tô mostrando Um pouquinho da gameplay É sempre na captura rápida Sempre na captura rápida É, que é isso É lindo, garotinho Já passou, mas Ficou maneiro Sim Ó, ótimo Padrão Olha a quantidade Isso é na mesma rua Questão de 30 metros E detalhe Esses erros Que dá ali na tela Quando ele clica no Pokémon Dá o erro Por quê? Porque ele já clicou E já fez a captura rápida Naquele Pokémon Isso Olha lá, deu um errozinho Mas eu vou explicar tudo No outro vídeo Fica tranquilo Ó, essa deu uma great bola Porque era 200 e pouco CP 688 Esse já ferrou Isso aí tem que ser Com Ultra e Golden Shine, cadê você? 500 e pouco Muito alto Já tem que usar uma Ultra mesmo 583 Outra alta Tudo bufado pelo clima Tava maneiro Chegado Muito escurita Tem que dar aquela limpada O tempo todo Eu, né? Eu Porque eu não tenho espaço Opa! Dei uma compradinha de bola Ali Coisa rápida Aqui é um detalhe legal Eu cliquei no Dodu Errado, né? Já que eu cliquei no Dodu É tão rápido o método De captura rápida Que não vale a pena Você sair Vale a pena você jogar a bola E é isso aí Então conta como XP ainda, né? Porque eu tinha Três vezes de XP De captura Por captura Durante esse evento Então tava muito bom Chicorita Jogando um pouquinho Ó, só pra você ter uma noção Nessa rua É uma única rua Questão de 70 metros A rua inteira É... Apareceram 40 chicoritas E a gente fez a rua inteira Em 12 minutos Mais ou menos Então 40 chicoritas Uuuu Querida Ela é tão linda Ela é tão linda Ela é tão laranjinha Marronzinha Amarelinha Ai Fazer um carinho Essa aqui eu não quero fazer carinho Que que é isso, guria? Tá até balançando o mundo aí Sentiram? Rapaz Que dê um slow motion Tem que ter atenção Observem que no Shine Eu não faço a captura rápida Nosso amigo fez em um Shine A captura rápida E deu zebra Então não vale a pena Quando é Shine Deu zebra Deu zebra No caso fugiu É, fugiu Então No Shine Vale a pena Ter uma atençãozinha Tá ali lindinha Favoritou Passou Vambora Agora voltando A rua 1 Porque de carro Ela é sem saída Então você vai E volta Eu não fiz captura rápida Galera Eu só fiz Check Shine Mesmo Shine, check Shine, check, check, shine Ó, e eu deixei o meu Plus ligado E o que que eu fazia? É, antes do Plus ir capturar a Chikurita Eu clicava antes pra ver se era Shine Daí não era Eu deixava o Plus capturar Capturei várias É, cada um tem um método Eu como foco em tudo Eu não foco só no Shine Eu foco no XP Eu foco no Stardust Eu foco na quantidade de Pokémon capturado ao total Então eu foco em todas as medalhas E eu não foco em nada Ela foca só no Shine Então eu que foco em tudo Quero aumentar a conta em todos os pilares Essa, esse método É o melhor que vocês estão vendo aí Mas na verdade eu não foco também só no Shine Porque eu tenho certeza que eu perdi Shine ontem na pulseira, entendeu? Sim, sim, perfeito Natural Só que assim Ela capturou muito menos Pokémon que eu Naturalmente Por quê? Porque a taxa de captura do Plus É mais ou menos 50% Então foge muito Nesse sistema de método de captura Eu devo ter perdido 3, 4 Pokémons ao total Então vale muito a pena Se você quer aumentar todos os pilares da tua conta Então aqui eu estou focando em tudo Não só em Shine Vambora Ela deu uma puladinha Pronto Acabou a rua 1 Padrão Bebinha Acabou Vamos para outra rua Estou contando quantas eu peguei Está vendo? Está vendo ali? Está vendo ali uma coisinha? Ó Qual que é o número dele, baby? Ô cabrita Sim, calma aí Ela está olhando quantas ela conta 891, se eu não me engano, galera Isso começou a aparecer ontem Tem várias especulações É bug É lançamento da quarta geração Não é O que é Macumba Aí Virou dito Padrão Todos Eu capturei 120 Eu capturei 120 Querida Boa E você capturou quantas? Verás no final do vídeo Já está com o edicionamento Chegado Nossa, mas 120 é pouco Eu capturei pouco, então Vamos ver Captura rápida, galera Padrão Imagina se você clica nesse grammar agora e vem Shine Vamos ver Vamos ver Vamos ver Errou Já tinha capturado Ah, tá Não vem Shine aqui Voltando para Rua 1 Essa é a outra parte Aqui Eu não estou mostrando todo o evento Porque Na hora do evento Nós jogamos muito Hardcore Então nós nos concentramos muito Mais nos resultados do jogo Do que na gravação Então eu estou mostrando um pouco De como eu jogo Esse é o resumo Sempre no método de captura rápida Sempre dando prioridade para as chicoritas Aí ligando o Lucky Egg Star Pitch Chocou um ovinho Padrão Bostinho Vira o negocinho Pau Transfere Continua na captura rápida E assim foram as 3 horas É bem cansativo Mas os resultados realmente são bons, galera Vale a pena aproveitar É, está dando spoiler Vale a pena Vale a pena Eu pego tudo Né Eu vou com o carro mantendo uma boa constância Sempre O pessoal sempre tem um O que, Baby? Quem que dirige? Um motorista, né? É, um motorista Um cara Aleatório Aleatório aí Que a gente não pode dizer Não Tem que ver Aparece Aparece Oh, que coisa gostosa Meu Deus, gordinha E a gordinha é demais, galera Aqui mantemos um slow motion A gordinha nós temos que olhar Capturei no método de captura rápida mesmo Por quê? Por quê? Porque o CP dela era bem baixo Normalmente eu não faço Aqui, finalzinho do evento Pode observar 18 horas Parou de aparecer Escorita Né? Pokémons normais Mantenha na captura rápida Olá Pipocou desse pokémon A galera disse que ele é o Zeruela Zeruela Obrigada Zerro dela Zerro dela Zerro da linha Tá Galera Ó Olha a quantidade No nearby só aparece ele Isso é um minuto depois que terminou o evento Tá? Então só tá aparecendo ele Era dele por todos os lugares E uma coisa muito curiosa Ele vira o Dito, né? Ele aparece como essa forma Mas quando você captura Ele é Dito Mas Estavam tendo alguns relatos De que Alguns estavam virando Xucorita Então ele poderia virar Seria o meu que virou? Sim Eu vou mostrar aqui no vídeo Tanto Dito Quanto Xucorita Então ele tava Aparecendo nas duas formas Se vai continuar assim Se ele vai continuar aparecendo Realmente ninguém sabe Mas que baia, né? Eu não gostei disso Que isso, coisa linda Por enquanto são só as pessoas Mas é que assim Se ficasse ele lá nos recentes Não, fica o Dito O que eu quero com o Dito? Olha o meu cara aqui em que é Dito Dito Bacaninha Método de captura rápida neles também Sem problema Você nem consegue saber o CP também Então, olha a quantidade Que tava aparecendo Hoje já normalizou Foi só ontem Ninguém sabe se é uma estratégia De marketing da Niantic também Olha só No Nearby só tinha ele Se vê a quantidade que eu capturei, né? Dá uma olhada ali, ó Dito, Dito, Xucorita, Xucorita Os três que eu choquei Xucorita, Dito Tá vendo? Alguns se transformaram em Dito Alguns em Xucorita Como eu fiz a captura rápida Eu não vi na hora Mas ali Nos recentes Dá pra você ter uma ideia Então aqui Beleza, maneirinho Ó Muito doido isso, né, galera? O que vocês acham que é isso? Eu não sei Deixa aqui nos comentários também Tá bom, vou comentar Agora, galera Eu vou falar um pouquinho Dos meus resultados Eu peguei um total de 15 shines Eu achei que foi uma média legal Eu, em eventos passados Eu já peguei menos E no Eevee Eu já peguei mais do que 15 Então eu acho que ficou Numa média alta Eu achei maneiro Eu fiz algumas anotações aqui Que eu quero passar pra vocês Como é que eu fiz as anotações? Olha, eu peguei 1738 Peguei não Eu vi 1738 Xucoritas No final do evento Eu tirei um print E no início do evento Eu tirei um print Eu fui na Pokédex Tirei um print Por isso eu tenho os números Pra passar aqui pra vocês Então eu vi Durante as 3 horas de evento Um total de 565 Xucoritas Eu peguei Capturei 476 Eu achei que foi uma média alta Maneira Colecionador Que é a quantidade de pokémons Que eu capturei Durante o evento O total Não contando só Xucorita Foram 559 Beleza? Eu fiz um total de XP De 706.625 Achei maneiro Lembrando que tava 3 vezes o XP Pra captura Então por isso Vocês podem observar Que foi bem maior Que o Stardust O total de Stardust Durante as 3 horas Foram 133.141 Lembrando que eu fiquei Full time As 3 horas Com o Lucky Egg Com o Star Peas Com o Incenso Então esses foram Os meus resultados Comenta aqui Como é que foi O resultado de vocês E se vocês conhecem Alguém que teve Um resultado melhor Do que o meu É muito maneiro A gente sempre tá comparando É uma competição saudável Vai Agora galera Nós jogamos o Community Day De carro Foi um carro Em 4 pessoas Eu A Beibinha E mais um casal de amigos Que é o Felipe e a Clau Eu vou mostrar pra vocês O resultado deles Confere aí Galerinha Olha só Eu peguei 15 Shines Estamos aqui com a Beibinha Com a Clau E com o Felipe O Felipe Nós somos o casal 40 E eles são o casal cagado Vocês vão entender porquê Vem comigo 15 Shines Não, calma aí Primeiro Quando o evento tava começando A Clau Vamos fazer um competição Já sabendo o que ia ganhar Já sabendo o que ia ganhar Não dá pra competir com eles Era só um sorvetinho Gente A minha intenção era Era só um sorvetinho Que eu queria ganhar Era só frustrar a gente Nós apostamos Nós quatro estávamos no carro Então quem pegasse mais Shines Dá a Chicorita Não, era Shines Eu não especifiquei Deu uma briguinha no final Eu não especifiquei A Chicorita Eu falei quem pegasse mais Shines E agora? Eu valia o sorvete É, daí o que aconteceu Ela pegou outros Shines A não ser o Chicorita Daí fudeu, né? Pra fazer a contagem Mas vamos lá Beibinha Quantos Shines você pegou? Eu peguei 19 19 Chicorita Shines Peguei 15 19 27 Sangue de Jesus 27 Chicoritas Galera 27 Chicoritas 2 Geodudes E uma mais Carpe Shine Você pegou outro Geodude Ah é, foi um Ah é, um Geodude Um Geodude Mas ela já tem dois, galera Ela já tem dois É tanto Shine Que eles se perdem na contagem Quantos? Quantos Chicoritas? 27 27 O mesmo evento que o nosso No mesmo carro Olha a diferença Felipe 28 28 Chicoritas Shines Em 3 horas Entendeu por que o casal cagado? Mas eu ganhei Aí ó Ela pegou mais Shine Tem um a mais Aposto era Chicorita E ainda teve uma minha que fugiu Agora ficou a dúvida Se nós apostamos Vamos fazer o 27 Fala aí galera Quem ganhou Quem ganhou Ela que pegou 20 Gente, garante meu sorvete por favor Ela pegou Ela pegou 29 Chines Sendo 27 Chicoritas E 2 aleatórios E o Felipe 28 Chines Chicoritas só Chicorita Aí E o evento é Chicorita Day Não é Gil do Dino Não Não, mas quem pegava mais E agora, e agora Deixa nos comentários quem ganha Cláudio ou Felipe Por que? Vai dar uma boa disputa Quem ganhar Vai receber 3 sorvetes Cada um tem que pagar um É o que? É um Top Sunday? É, Top Sunday E aí? Quem deve ganhar? Felipe ou Cláudio? Se ficar muito na dúvida Vem pra mim o sorvetinho Tá 10 Um abraço Tchau 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 Tchau